Hoje é terra, meu Jesus, que por mim amarga a cruz. Foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Triste, quero me esconder, só tu podes te valer. Minhas obras eu vencei, nada vale ante a lei. Se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar. Tudo inútil, tudo em vão, somente a salvação. Nada pra bater, Senhor, espero só em teu amor. Todo indigno e imundo sou, e sem ti perdido estou. No teu sangue, ó Salvador, lava o pobre pecador. Vão a morte me chamar, e ante ti me apresentar. Hoje é terra, meu Jesus, que por mim amarga a cruz. Hoje é terra, meu Jesus, que por mim amarga a cruz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.